A gente não pode ficar chorando o dinheiro que falta, nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem. E é por isso que o Haddad é ministro da Fazenda, porque ele é criativo. Se a gente não tiver dinheiro, a gente vai atrás dele, ele vai ter que arrumar. Ele e a Simone vão sentar na mesa e vão arrumar o dinheiro que nós precisamos para fazer investimento nesse país. Que é, a gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos fazer o PIB crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos gerar emprego. E vamos gerar emprego com as pequenas coisas. Nós vamos fazer, sabe, investimento. Eu até, depois nós vamos fazer outras reuniões. Eu quero saber o papel dos bancos públicos para alavancar o investimento nesse país para pequenos e médios empreendedores, para cooperativas, para grandes empresários, para os estados que estão com capacidade de endividamento, para as prefeituras que têm capacidade de endividamento. Por que não emprestar dinheiro para essa gente? Não pode ser proibido emprestar dinheiro para você construir um ativo que vai aumentar o patrimônio desse país, que vai melhorar a qualidade de vida do povo. Não dá para a gente ficar achando que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. Não. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em maioria da qualidade de vida do povo, em saúde, em educação, sabe, e sobretudo em emprego, que é o que dá dignidade ao povo brasileiro. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou muito orgulhoso desses primeiros quase 60 e poucos dias de governo, com o que vocês já conseguiram produzir. Eu tenho certeza que vocês vão me surpreender nessa reunião com o que vocês já têm de proposta para a gente fazer. Sabe, eu também... ...eixos do novo parque, ou seja, eu queria até sugerir ao nosso companheiro Pimenta que é importante colocar a criatividade da comunicação em funcionamento para a gente criar um novo nome. Um novo nome. O parque foi muito importante, o parque produziu muita coisa, mas se a gente puder criar um novo programa, sabe, é importante. A porta que a gente está renovando, inovando, que a gente tem criatividade para fazer outras coisas. Então, nós vamos fazer essa reunião. Eu não sei até que ponto a gente vai levar essa reunião. Eu tenho até as 14 horas, eu tenho tempo de fazer a reunião, porque depois eu tenho outras reuniões. Mas eu queria que vocês ficassem à vontade, não apenas para dizer o que vocês já descobriram, o que vocês acham que já podem fazer, o que nós já podemos dizer que a gente vai correr atrás para fazer, para inaugurar, e a dificuldade que vocês estão enfrentando também. Sabe, não tenham medo de falar dificuldade, se falar de dinheiro, porque o homem está aqui. O homem está aqui, sabe? E esse é o lado bom do menino que está fazendo, que é o sangue árabe dele, sabe?